Meu canal, eu me chamo Rafael da HD Segurança Eletrônica E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando pra vocês como criar uma linha virtual No seu DVR-MHDX da série 3000 Vamos lá, pessoal Nesse caso aqui, pessoal, eu vou estar criando uma linha virtual aqui no estacionamento em frente à minha casa Para quando chegar um carro e entrar no meu estacionamento, eu ser alertado Isso aí você poderá estar fazendo também estacionamento para idoso Estacionamento parado e deficiente Nesse caso, eu vou estar fazendo aqui mais pra mostrar pra vocês como é que funciona e como fazer E peço a todos, pessoal, que deixem o joinha, se inscrevam no canal E ativem o sininho aí pra estar recebendo a notificação dos meus próximos vídeos Sempre diariamente fazendo vídeos novos com dificuldade do pessoal Vamos lá Então, vamos entrar aqui no menu do DVR Vamos vir aqui em inteligência de vídeo Vamos aqui nessa opção inteligência de vídeo mais uma vez Vamos escolher aqui a câmera que desejamos fazer a criação da linha virtual Vamos clicar aqui na câmera número 1, que é a minha câmera na rua Vamos vir aqui nessa opção aqui embaixo, adicionar Logo vai aparecer essa opção aqui Você clica nesse lápis aqui Você vai ter que desenhar o local onde você queira marcar como estacionamento Ou alguma coisa Ou quando alguém estacionar o carro na frente da sua casa Ou em local de idoso, essas coisas aí Você deverá, você vai sair notificado Vamos clicar com o botão do mouse Vamos demarcar o local que desejamos que seja Como estacionamento Pronto, clicou Aí dá mais outro clique Vem pra aqui Vamos aproximar aqui mais pra vocês verem Pronto Vem pra aqui E desce pra cá Pronto Vamos voltar pra cá Fazer um quadrado aqui, pessoal Pronto E clicar no botão direito do mouse Para finalizar Pronto Aqui vocês podem ver, pessoal Que Criou uma seta aqui, ó Significa se alguém entrar nesse sentido Eu vou ser alertado Entendeu, pessoal? Se alguém entrar Eu vou estar mostrando também outras regras Aqui em cima, pessoal Temos a opção de colocar Você pode botar o nome que você quiser Você pode botar estacionamento O que você quiser Eu vou colocar aqui EX Que é exemplo Vamos colocar aqui na opção OK E vocês podem ver que já salvou aqui, ó Você vem aqui na opção É aplicar Você tem que aplicar Pronto E outra coisa Você deverá marcar essa opção aqui, ó Pra que ative A função que você criou E vamos aqui Mais uma vez aplicar Agora vamos Adicionar aqui a configuração Que desejamos Que seja executada Caso Aqui você terá a opção De mensagem na tela Caso alguém Entre no seu estacionamento Se você clicar aqui Você vai receber uma mensagem Na frente Do seu DVR Esse aqui é gravar canal Temos a opção Vou deixar desmarcado Então a função PTZ A função sequencial A função tirar foto Ele vai tirar uma foto Eu quero deixar desmarcada E eu quero na opção Alarme sonoro Quando alguém Estacionar na frente Da minha casa Eu vou ser alertado Através de um bip Do que sai do DVR Vamos clicar aqui Em OK Pronto Vamos clicar aqui Aplicar mais uma vez E vamos ver aqui na frente E vamos ver aqui na frente Vocês podem ver Aqui na tela Inicial Deixa eu Deixa eu Deixa eu escurecer mais Aqui um pouco Aqui Vocês podem ver Que foi criada A linha virtual Quando alguém Entrar na Minha linha virtual Aqui Estacionar algum carro Eu vou ficar Sendo notificado Através do meu DVR Aqui que está do lado Ele tem um bip E ele vai me informar Entendeu pessoal Esse aqui foi como Eu ensinei para vocês Como fazer a configuração Da linha virtual Para quando alguém Entrasse dentro do perímetro Entendeu pessoal Vou fazer outros vídeos Ao longo do Tempo aí pessoal Ao longo da semana Mostrando outras funções Também Como criar a linha virtual Para passagem de carro Cerca virtual Retirada de objeto E uma série de coisas Eu tenho outros vídeos Falando também Dessas linhas virtuais E Dá uma olhada aí No meu canal pessoal Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dão já inscreve no canal E valeu pessoal